Maravilhosa! Gi, eu quero saber o seguinte. Então, Victoria's Secret, ano passado, foi o primeiro? Não, ano passado foi o segundo. Ah, ano passado que a gente tá falando de 2008. Calma, 2017 eu tô falando. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi na China, eu tava lá. Tava. Você acha que aquele episódio que aconteceu, como chama a menina mesmo? Ming. A Ming. Muita gente falou assim, gente, que cena maravilhosa que a Gisele fez. Na verdade, eu nem sabia o que eu fiz, né. Eu só continuei andando. Mas você ajudou ela primeiro? Sim, eu vi que ela tava... Quando eu entrei na passarela, ela tinha caído. Então, quando eu tava entrando, eu vi ela caindo. Eu falei, meu Deus, não tô acreditando. Porque a gente grava duas vezes. Então, no primeiro, eu fiz. Eu falei, vou fazer melhor no segundo. Aí, quando eu tava entrando, pensando no que fazer melhor, aí ela caiu. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí, eu vi que ela não tava levantando. Aí eu falei, meus, vou lá ajudar. Mas pra mim, na minha cabeça, eu fui super devagar. Sim. Aí eu fui e vi que ela tava, né, a asa, a roupa longa. E aí, eu fui e ajudei ela a levantar. E aí, ela não sabia o que ela fazia. Aí eu fui e falei, vai. E aí, por isso que, né. Que foi uma cena maravilhosa. E eu acho que você fez o certo, o correto, o que todo mundo tem que fazer. Mas eu acho que ficou todo mundo assim, porque... É algo que tinha que ser feito, mas foi tão bonito. E a Vitória sim com esse tamanho de passar, né. Porque eles tinham outro desfile que eles poderiam não passar ao longo dela. Sim. Mas eu acho que a gente tá vivendo num mundo tanta coisa, que o gesto que você fez é um gesto bonito. Que todo mundo tem que fazer. Foi uma surpresa pra mim e pra ela que eles usaram. A gente chorou bastante na festa lá que a gente faz todo mundo pra ver o desfile. Então, pra mim, foi bem emocionante ver na televisão. Parabéns. Você fez o que todo mundo deveria fazer. Obrigada. Deixar os outros brilharem também, que tá vendo? Você brilhou ainda mais ainda. Você acha que isso te ajudou a chamar uma atenção pro teu nome? Eu nunca pensei que ia, até porque eu só ajudei. Mas, querendo ou não, aconteceu. E esse ano você teve uma asa especial? Uma asa... Eu tava vendo algum Instagram que eles colocam, às vezes, quando eles repetem alguma coisa. Alguns anos atrás, quem que usou mesmo aquela asa? A primeira pessoa a usar foi a Adriana. Sim. E a segunda foi a Romy. Exatamente. Que usou acho que há dois anos atrás. E aí eles trouxeram a asa de novo. Eu acho que eles não gostaram muito da asa que eles tinham pegado pra mim. E eles mudaram na hora, tipo, 30 minutos antes do desespero, eles mudaram. Aí eu tinha uma asa incrível. Até dá pra ver nas fotos do ensaio que eu tava com uma menor. E aí, do nada, eles falaram, a gente vai mudar a sua asa. Aí, meu Deus do céu. O que vai vir? Aí chegou lá aquela asa imensa. Eu falei, meu Deus, eu não podia nem chorar, senão a maquiagem aborra tudo. Maravilhosa. De que cidade você nasceu? Eu sou de Vitória. Vitória. Você vai ir pra São Paulo pra começar a modelar? Não. Eu fui de Vitória direto pra Miami. De Miami eu fui pra Los Angeles. Depois de Los Angeles eu fui pra Londres. E aí depois eu repeti e depois mudei pra Nova York. Aí nunca mais saí de lá. Você tá há quanto tempo modelando? Há oito anos. Bastante. Vitória Secrets, você acha que deu um boom na tua imagem como modelo? Com certeza. É a marca que todo mundo vê. Ai, tá, essa é a modelo da Vitória Secrets. Ninguém nem pensa em... Ah, essa é a modelo da Chanel, essa é a modelo da Dior. Verdade. Não vou só falar, essa é a modelo da Vitória Secrets. Então, pra mim é tipo, incrível. Você tem algum cuidado especial com o corpo? Eu malho, né? E eu tento comer bem. O que você acha dessa onda de modelo plus size agora no mercado? Eu acho incrível porque tem corpo de todos os tamanhos. Do mesmo jeito que, por exemplo, tem menina magra que não tem peito e nem bunda. E tem menina magra que tem peito e bunda. Ou que não tem um e tem o outro. Então, mesmo tendo gente magra todos os dias, também tem gente dos outros, né? Dos outros estilos de corpo. Dos outros biotipos. Olha que menina maravilhosa! Todo mundo deveria pensar igual ela! Por isso que eu acho importante ter todos os tipos de modelo. Quem que é a tua girl crush? Ah, eu acho que a Elsa e a Bela. A Elsa e a Bela? Uhum. Eu acho a Didi mais bonita que a Bela. Você acha a Bela? Eu acho a Bela. Eu acho a Didi... Eu gosto muito da Didi da Caia. A Caia é neném ainda, né? É, mas eu acho ela tão bonita. Ela é a cara da mãe. É verdade. Só a Cindy Crawford, né, bebês? Só isso. Você tá solteira? Não. Namorando? Tô namorando. Você namora há quanto tempo? Pouco tempo. Pouco? Tem menos de um ano. Eu também. Quais são os seus planos pro futuro? O que você, numa modelo, nos dias de hoje, pensa? O problema é que eu não sei. Eu acho que todo mundo pergunta tanto isso e a gente fica, meu Deus... Há uns anos atrás eu nem imaginava que eu ia estar aqui, sabe? Fazendo Victoria's Secret e essas coisas todas. Então, pra mim, pensar no futuro assim, eu não sei o que eu posso dizer. Mas eu gostaria de atuar, eu gostaria de fazer outras coisas. Você tem uma beleza bem brasileira. Morena, cabelo escuro, olho escuro. Lá fora a gente tem meninas como você também, Adriana, Alessandra. Você acha que a beleza brasileira, hoje em dia, lá fora ajuda? Como é que... Porque eles estão sendo bem... Como é que eu posso dizer? Eles estão pegando modelos de todos os jeitos, né? Tipo assim, temos aquela... Como chama aquela modelo? Willow? Como é que ela chama? Que tem... Que eu acho maravilhoso. Winnie. Winnie, exatamente. Maravilhosa. E aí, eu tava vendo que antigamente, na época da Gisele, ter a beleza brasileira ajudava, depois começou a atrapalhar. Só tinha a Raquel. E agora tá voltando um pouco. Tem você, a Laís também, muitas meninas brasileiras. Você acha que o mercado brasileiro na moda ainda é grande para os modelos? Eu acho que é. As... Eu acho que essa primeira levada de brasileiras que ficou muito famosa, elas ajudaram bastante, porque elas sempre foram super fofas com todo mundo. E tinha essa... Todo mundo... Toda brasileira tem essa coisa de... Ai, brasileiras são as melhores de trabalhar, porque elas são super fofas, super tranquilas. Todo mundo é muito profissional. Todo mundo sempre fala isso. Sempre falou super bem das outras modelos também, pra mim. Toda mulher brasileira tem essa reputação. Eu acho que não importa como você é, mas se você tem uma personalidade boa... Maravilhoso. E na moda, no Brasil, dentro do Brasil, você acha que as pessoas são mais abertas também? Não. Não? Eu acho que não. Eu acho que ainda tá nessa coisa de tipo, eles gostam de meninas que parecem mais europeias. Eu acho que ainda não chegou aonde, né, tem que ter. Verdade. Ainda mais porque no Brasil a maioria das belezas brasileiras são mulheres negras, são mulheres... Enfim, precisa abrir um pouco mesmo, né? Precisa. Eu vejo muito pouco modelo da minha cor, por exemplo. Você é morena ou você é negra? Eu acho que eu sou morena, né? Morena. Mais pro índio, do que... Mais pra índia? Uhum. Você tem descendente? Tenho. Então eu acho que tá faltando mais gente assim no mercado. Verdade. Leia. Olhei e lembrei da Leia T. Modelo trans também. A Leia abriu também as portas e ela foi a primeira brasileira, né? Sim. Hoje em dia a gente tem outros modelos trans no mercado? Tem a... como tem aquela menina? Valentina? A Valentina. A Valentina? A Valentina fez casting pra Victoria's Secret. A Valentina fez casting pra Victoria's Secret? Fez. Dois anos atrás. Ela fez esse ano passado, né? Não. Mas não pegaram o modelo trans? Não. Trans. Você faz, tipo, pele, laser, nada? Eu sou essa pessoa também ali. Ai, que inveja! Mas você também tá com quantos anos? Vinte e cinco. Ah, também com vinte e cinco, né bebê? Mas a pele é linda tudo. Você nunca fez laser nada? Não. Bom, meus amores. É isso. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada.